Hoje eu quero compartilhar com vocês como foi que eu fiz para conseguir o troféu Reencontro na hora certa em Blasphemous 2, que é um troféu de speedrun e também é um dos troféus perdíveis do jogo. Para conseguir esse troféu, você precisa chegar até a sala do Sentinela Esmeril, que é esse boss aí que eu estou mostrando, em menos de 30 minutos. Eu sei que a maioria de vocês deve saber disso, mas na descrição desse troféu, você vai ver que ele diz que é em 0,5 horas, mas olha, não se preocupa, tá? Isso é o equivalente a 30 minutos. Para conseguir essa conquista, eu precisei inicialmente pegar as três armas do jogo. Se você não está muito familiarizado com Blasphemous 2, no jogo a gente pode jogar com três armas diferentes, Mas no início a gente só pode escolher uma delas e as outras a gente vai conseguir ao longo do jogo. Então para isso eu iniciei um save novo e escolhi a arma Ruego Alba, que é esse facão aí. Eu decidi começar com ela porque seria mais fácil de fazer a rota e eu precisava, como é um speedrun, ser o mais rápido possível e para mim essa arma fazia muito mais sentido. Então depois disso eu segui para o boss do começo do jogo, que é esse boss do tutorial, ele é bem tranquilo. E com ele no chão a gente seguiu para a Ravina das Rochas Altas, que é o mapa subsequente a esse chefão. Eu ignorei a maioria dos bichos até chegar à cidade do Santo Nome, que é como se fosse um hub principal do jogo. Na verdade é um hub principal do jogo. Daqui da cidade do Santo Nome, eu parti full direita até chegar a este lugar aqui. Daí foi só cair e chegar até o mapa do Profundo Lamento. Havia dois objetivos aqui. Um era pegar a habilidade de escalar as paredes, que é o wall jump. E o outro era pegar um cântico que permite a gente se teletransportar. E a gente ganharia muito tempo com isso. Para quem não sabe, os cânticos em Blaston 2 são algumas magias e essa era uma que ia ajudar bastante a gente. Pessoal, como este vídeo aqui é só para mostrar a minha experiência com esse troféu, algumas partes eu vou acelerar e também outras eu cortei. Mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um outro vídeo com a rota completa, porque daí você pode seguir ponto a ponto. É um vídeo sem comentários, mas a partir dele você com certeza vai conseguir, se fizer exatamente o que eu fiz. Então nessa parte do mapa eu acabei perdendo tempo, porque eu fui para o lado esquerdo e ainda não era a hora de ir para lá, porque eu ainda não tinha o wall jump. Então eu tive que voltar e descer até a área certa. Foi quando eu encontrei esse NPC aqui, que na verdade a gente precisa dele para fazer outra conquista, mas não vem ao caso. E depois de passar por ele eu segui para a direita e caí nessa parte, até encontrar a habilidade que eu estava procurando, que é a Era da Ascensão, que é o wall jump. E agora com ela conseguida a gente tinha o nosso primeiro objetivo cumprido. Então para completar o segundo eu voltei até aquele lugar que eu havia ido de forma enganada antes. E agora eu finalmente poderia conseguir acessar, porque eu tinha o wall jump. Daí eu segui até esse elevador, encontrei esse cântico aqui, que era o que eu precisava, que é o mirabrazo de regresso ao porto. Essa magia permite com que a gente volte para a cidade do santo nome. E foi isso que eu fiz. Cara, além de ter uma animação bem legal, essa habilidade vai ser muito útil, porque a gente vai ganhar muito tempo e é de tempo que a gente precisa. Então agora começava a segunda parte da missão. E até esse momento eu já estava aproximadamente com os 10 minutos de jogo. O objetivo era pegar outra arma a veredicto. Então para isso eu subi bem aqui nessa parte do mapa, na cidade do santo nome, até chegar ao mapa do aqueduto dos costales. Na minha lembrança esse mapa era mais chato, mas jogando dessa vez eu achei até tranquilo. E o caminho quase sempre se resume a subir e ir para a esquerda sempre que possível. Eu até me perdi, mas consegui me reencontrar. E logo em seguida consegui sair desse mapa. O problema é que já era a segunda vez que eu tinha me perdido. E lembre-se, essa é um speedrun, então não dá para a gente estar perdendo tempo o tempo todo. Então depois de esse tempo eu cheguei até este lugar e depois entrei no mapa chamado Sepulcro e Sagrado. Aqui a complicação foi menor ainda, porque realmente só tem um caminho possível de seguir até então. E é esse caminho que leva a gente até a veredicto. Eu não sei vocês, mas eu acho essa a melhor arma do jogo. Digam aí qual é que vocês preferem. Então de posse da segunda arma era a hora de voltar para a cidade do santo nome com a magia que a gente tinha conseguido. E seguir para a terceira parte da missão, que era pegar a terceira arma. Nesse processo eu estava mais ou menos com uns 15 minutos. E tudo indicava que eu conseguiria chegar no meu destino a tempo. Mas as coisas nem sempre acontecem do jeito que a gente planeja. Mas eu voltei até a cidade e segui para a direita até aquele primeiro lugar que a gente havia caído. Mas agora em vez de descer, a gente tinha a possibilidade de escalar as paredes. Porque nós pegamos o Aldean e aí a gente poderia continuar seguindo a direita. E foi então que a gente chegou até um mapa chamado Grades e Ruínas. Aqui é um mapa bem tranquilo. Só tem um inimigo chatão ou outro, mas nada demais. Então eu cheguei até essa parte e desci nessa área subterrânea do mapa. Esse túnel é o caminho para um lugar chamado Palácio das Bordaduras. É uma área que tem um pouco mais de bichos chatos. Ela é um pouco mais difícil, mas a gente consegue ignorar todos eles. Então eu continuei seguindo para a direita até chegar nesse ponto em que tem esses dois espelhos. Então foi só descer. Então seguir a direita estava lá a nossa terceira arma, que é a Sarmiento e Centélia. Então agora as armas estavam todas nas nossas mãos. E com elas a gente podia acessar qualquer área do mapa. Eu não sei se eu mencionei para vocês, mas as armas em Blasphemous 2, elas não servem apenas para atacar. Elas são peças-chave para abrir certos caminhos para a gente conseguir progredir. E nesse ponto, eu já estava mais ou menos com uns 20 minutos. Então eu voltei para a cidade do Santo Nome, caí novamente naquele buraco que a gente caiu anteriormente, que nos levou até um profundo lamento. E aqui eu segui até este ponto do mapa, que agora poderia ser explorado com as armas que eu tinha coletado. Só para vocês saberem, esse sino aqui é acionado com a Veredicto. Esses espelhos aqui são acionados com essas armas duplas, que a gente acabou de pegar. E o facão, ele destrói algumas partes que parecem de madeira, mas que vão aparecer mais à frente. Então foi só passar por esses obstáculos e derrotar esse mob aqui, para conseguir descer até esse ponto. E finalmente chegar no mapa das mães de todas as mães. Eu acho esse nome muito uma coisa católica, cara. Eu acho isso muito legal nesse jogo. E claro, ele é inspirado aí no catolicismo e tudo mais. Esse mapa também tem no primeiro jogo, mas de um jeito um pouco diferente. Cara, essa sem dúvida é uma das partes mais difíceis da speedrun, tão tal que eu acabei morrendo pela primeira vez. Nesse ponto, eu estava com 22 minutos de run e parecia que não ia dar certo. Além dos mobs muito fortes e também do fato de eu ainda estar muito fraco, há uns puzzles nessa parte que são bem chatos, porque os bichos ficam te atrapalhando o tempo todo. E isso me levou, cara, a morrer de novo. Então, sinceramente, nesse ponto, eu achei que não seria mais possível, porque eu perdi tempo demais, mas mesmo assim eu continuei. Então eu consegui resolver a duras penas esses puzzles, não pela dificuldade deles em si, mas por causa dos bichos, até chegar a essa parte aqui e usar finalmente a habilidade do facão para quebrar essas barreiras que eu havia falado e chegar até o subsolo sagrado da senhora, que é o último mapa dessa missão. Mas o problema foi que eu caí duas vezes nos espinhos, quase bem próximo da chegada, e isso me custou um tempo demais, cara. Então eu tive que voltar lá para o começo do mapa da mãe de todas as mães e refazer todo o percurso até aqui. Cara, sinceramente, eu tinha certeza que não ia dar tempo, sabe? Mas eu tinha a esperança de que, sei lá, vai que desce. Então por isso eu continuei. E o que me deixou mais esperançoso é porque, embora eu tivesse morrido, agora eu não precisava resolver aqueles puzzles que abriram os atalhos, porque eles já estavam todos resolvidos. Então eu cheguei bem rápido nessa última parte e até a sala do boss, o que me deu muita esperança. Eu queria muito ter conseguido essa conquista, é claro, mas eu cheguei, obviamente, tarde demais. E o troféu não pipocou aí na tela. Quando eu fui olhar, tinham se passados 38 minutos, bem mais tempo do que o troféu exigia. Aí, cara, não teve jeito. Eu tive que criar um outro save e fazer tudo de novo. Então eu fiz. Peguei o all jump, o teleporte, a veredicto, as lâminas duplas e voltei até a mãe de todas as mães. Mas dessa vez, foi tudo bem mais tranquilo. E finalmente, eu entrei na sala do boss e a conquista pulou na cara. Cara, eu não acho que seja uma conquista difícil de se conseguir, se comparado com muitos outros troféus perdíveis que tem por aí. Esse é até de boa, eu diria. Porque se você perder, pelo menos não demora tanto. Na minha primeira run, eu fiz em 38 minutos. E dessa vez, eu consegui em 24 minutos. E eu acho que daria pra fazer até mais rápido, sabia? Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem acompanhar o caminho que eu fiz, tem o link do vídeo aqui na descrição, em que eu faço todo o percurso direitinho. Vocês podem acompanhar por eles. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir, cara. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Falou!